Agora vamos matar esse pagaminho, agora vamos, agora vamos matar galera, sandálias aqui e vamos matar esse pagaminho, mas eu acho que eu vou ser traído ainda, tem missão, vamos lá, matar o pagaminho, agora vou confrontar o pagaminho O bagulho vai ciscar lá em cima, tem um último diário também que eu vou pegar lá em cima, o bagulho vai ciscar maluco, chegando na porta, vou bater na porta aqui do pagaminho, 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 querido Pagaminho 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 Come in, for I apologize for the austerity I sent to help home, chances are you shot there on your way in, now before we begin, to whom am I speaking, the son who returned to scatter his mother's ashes, or the O lunatico que matou o caminho para o topo da minha montanha. É daí um dos dois. Eu estudei apenas assim. E quais foram as minhas palavras exatas? Ah, fique aqui, aproveite a Rangoon, não se mova, eu vou voltar. Não. Se você apenas escutou, apenas esperava por mim, então... Nós voltamos aqui direto, juntos, e escutávamos a sua mãe. Então você deve ser o segundo cara que não escutou, decidiu para juntar os outros monstros e começar a jogar o seu mal. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu chamo a do-over. Eu digo que você tem duas escolhas. Uma, você pode me escutávamos, ou... você pode se sentar e aproveitar a comida. E você e eu, vamos escutávamos a escutávamos a sua mãe, juntos. Puta, eu escolho agora? Nossa, eu quero descobrir, eu quero descobrir, eu quero descobrir, eu quero matar ele, mas eu quero descobrir o que aconteceu. Não vou matar ele não. Entendi. Eu não sei se foi uma boa decisão, mas... Eu não sei se foi uma boa decisão, mas... Eu não sei se foi uma boa decisão, mas você nem se escutávamos. Bem... Você percebe que... Você está apenas dando seu país, certo? É seu, sempre foi seu. O Kirat é seu. Eu saquei você fora do ônibus, no primeiro lugar, para passar isso a você. Eu acho que você pudesse levar. Você está até lá. Um abaixo, um para ir. Não é que eu gostaria de colocar ideias na sua cabeça. Mas agora nós sabemos... Você tem um lugar para ir com a minha cabeça. Bem... Não mais colocá-lo, eu acho. Bem, vamos lá. E não esqueça da sua mãe. Você percebe que esse urn representa tudo o que está faltando do antigo RJ. O Pré-Kirat RJ. Uma vez que você se espalha esses urn, todas as contas que você tem com a sua vida anterior... ... estão mortas. Mas eu quero matar ele ainda. Eu não queria matar ele. Bem, eu suponho que você poderia fazer o que eu fiz... ... depois que Mohan matou o Lakshmana. Você não sabia disso, não? Você não sabia disso. Ah. Sim. A sua mãe matou a sua espécie, e a sua mãe matou a sua irmã em volta. Eu simplesmente continuava onde ela deixou. Eu matou tantas pessoas para eles. Mas então eu percebi... Eu apenas usava a morte de Lakshmana como uma desculpa para fazer o que eu queria. Só que você usava as asas como uma desculpa para fazer o que você quer fazer. Ah, eu vou estar em esse lugar. Deus te abençoe se é divertido. Bem... Você finalmente conseguiu. Você é a única e única vez que eu passei a esse lugar. Eu vim para o mesmo homem e vim para... ... assim. Você... Você vai sair como um rei. Mas vá lá, menino. Faça o que você veio aqui para fazer. Eu quero ver, né? Morro do Lakshmana. Tá aqui o jornal. Cadê o jornal? Aí, maluco. Último jornal. Eu te amo. Você sempre vai estar com você. Estou com você. Estou com você. Todas as escolhas têm consequências, RJ. Eu te dei, Kirak. Mas eu estou mantendo o helicóptero. Ah, eu não vou explodir ele. Não! Eu não quero matar ele. Eu não acredito. Você encontrou o Lakshmana? Sim. Eu encontrei um pequeno. Minha mãe está no restante agora. Obrigado. Kirat está livre, irmão. Mohan está no restante agora. Por causa de você. Vem para casa. Eu poderia usar o homem direto para trazer o Kirat para suas ruas. Eu matei.